A nossa equipe se encontra na região sudeste da capital, aqui na Vila Araguaia, próxima região do bairro Renascença. Vamos contar aqui a história da dona Simone Alves. Recentemente, ela foi ameaçada e também foi lesionada por um vizinho que mora aqui próximo da casa dela. Como se não bastasse isso, ela também acabou sendo agredida por um familiar. A gente vai entender melhor a história conversando com ela, que inclusive foi até o distrito policial, registrou um boletim de ocorrência, mas segundo a denunciante, até o momento não teve uma definição para uma medida protetiva e também as medidas que serão tomadas em relação a esse caso. O problema deles aí, desses imaginais ali embaixo, que se chama Neguinho Eduardo e Manuel, é com raiva que eu tirei meu filho, mas no meio deles, que eles andam roubando dia e noite, meu filho se saiu deles, dia 25 de dezembro eles vieram aqui agredir nós, que é a casa alheia, exclusivo esse aqui que ia passando, estava no dia, estou bem, esse moleque bem aí, entendendo? Eu estou cansada, a gente vai no distrito, chama o primeiro batalho, chama a polícia militar, vem e diz que não pode invadir a casa desses vagabundos, mas eles podem invadir a minha casa, porque eu não tenho nada contra eles, viu que raiva foi que eles têm de mim? Na última agressão ele acabou lesionando sua perna ali, né? O pisão que eles me deram na moto, eu ia saindo porrindo aqui para deixar a minha criança ali, pegar o celular para me ligar para a polícia, ele parou na moto e me deu um pisão que eu disse, mãe, ia vir com a minha menina no chão. Como se não bastasse, tem também uma agressão por parte de um familiar da senhora, né? É, a sobrinha do meu marido que mordeu meu nariz e o neguinho até me deu arrancando com um pedaço de telha. Eu estou cansada de viver agredido aqui na minha casa, não posso ter o sossego, meus exigem, tudo dia aqui é testemunho, que foi o que eu fiz com esse imaginó, todo dia que é para a minha casa aqui, está demais, moço. Está aí a situação da dona Simone Alves aqui na região sudeste da capital, denunciando essa situação entre vizinhos, ela chegou a ser ameaçada, chegou a ser agredida, fez o boletim de ocorrência e até o momento não tomaram as providências cabíveis.